Nesta segunda parte da aula sobre que negro é esse na cultura negra, eu gostaria de adiar o fim para falar sobre essa leitura que eu ia propor para vocês. Uma leitura, então, que pergunta como restaurar ao texto sua radicalidade, como evitar as arapucas da apropriação domesticadora do texto como se sempre soubéssemos o que ele diz, como se repetisse o que outros já disseram, como se tudo fosse familiar. O problema da domesticação não é genérico, vem a se realizar em detalhes. São sintomas, muitas vezes, em nossos discursos, que podemos observar no cotidiano. E aí eu vou me apresentar como um caso. Revi meu vídeo sobre a genealogia dos estudos culturais em Birmingham. Eu percebi que, quando estava falando da economia britânica e da sua produção de riqueza no século XVII, XVIII e XIX, eu omiti a menção da escravidão. Não é a importação do exterior que enriqueceu a Grã-Britânia. A escravidão é o tráfico. É a colonização. Eu também revi a minha aula de anteontem, sobre o seminário em que foi apresentado pela primeira vez o texto que agora eu estou estudando para vocês e com vocês. Na aula sobre esse seminário, eu falo de pregadores no início e no fim do seminário. Cornel West, que é um teólogo da libertação negro, e Angela Davis, muito conhecida entre nós. Um comentário quase irônico, superfluo, superficial. Ambos dessas pessoas, ambas figuras, têm histórias de crítica das mais corajosas, falando em situações muito desfavoráveis, inclusive no caso de Angela Davis, ameaçada de prisão perpétua. Ou a pena de morte. A minha descrição de Michelle Wallace também me parece sintomática de um ceticismo acadêmico convencional e branco. Do que uma avaliação, dessa minha avaliação, de como essa intelectual cavou um espaço para si que lhe permitiu escrever, estudar, ensinar, circular, falar o que pensa e atuar, sem qualquer preocupação, com prestígio acadêmico, enquanto vem manifestando uma radicalidade e segurança política realmente raros. Faço autocrítica porque não quero ficar denunciando formas de falar e fazer, mas entender por onde passa a tendência ao conservadorismo, que deixa as coisas nos seus devidos lugares e as iraquias intactas. passa, pelo menos em parte, pela transformação do extraordinário em ordinário. Vamos atentar então para o incômodo e o extraordinário. O incômodo hoje nas relações raciais ligadas à cultura popular negra é a apropriação cultural. chegamos muito rapidamente a impasses. Então, relacionando-me a isso e lendo com licença, eu vou falar que o trecho que me interessa sobre isso, para pensar sobre isso, em primeiro lugar é da página 319 da edição da diáspora de 2006. quando Hall fala sobre a profunda e ambivalente fascinação do postmodernismo pelas diferenças sexuais, raciais, culturais e étnicas. Hall cita um texto de Michelle Wallace chamado Modernismo, Postmodernismo e o problema do visual na cultura afro-americana, onde ela discute a incorporação da arte africana, mencionando o famoso caso de Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. O argumento é que a apropriação das máscaras africanas por Picasso segue a força da arte africana pela incorporação. Mas que abriu um espaço que podia ser contestado pelas margens, ou seja, ele disse, e eu estou citando, não podemos esquecer como a vida cultural, sobretudo no Ocidente e também em outras partes, tem sido transformada em nossa época pelas vozes das margens. Hall diz também que as formas negras são formas modernas. A marca da diferença está dentro das formas da cultura popular. A cultura popular engole Picasso como Picasso engoliu as máscaras africanas. Há que aceitar o outro que está presente no eu, dialógica e não binariamente. Paul Gilroy é black and british, mas não só. Ele tem outras dimensões na luta, diz Hall. Ele destaca gênero e sexualidade, 30 anos atrás. O que mais? podemos pensar. Cito novamente Michelle Wallace. Ela diz, segundo Raymond Williams em Marxismo e Literatura, a hegemonia é um processo que lança a mão dos mecanismos e tradições e cânones dos antigos, dos old masters, para interromper os desejos utópicos que estão potencialmente presentes na produção cultural. Ela fala de interromper, eu disse. O original é waylay ou emboscar. Eu falo interromper para lembrar Marielle e todos os processos que representa, inclusive, o recente da apropriação de sua história para o cinema branco. como viver na tensão entre a percepção da apropriação e a hibridização cultural. Chave, me parece, é pensar a branquitude. Hall termina o texto falando disso, citando Stanley Brassie White que trabalham com Bakhtin. Um padrão recorrente emerge. O de cima tenta rejeitar e eliminar o de baixo por razões de prestígio e status e acaba descobrindo que não só está, de algum modo, frequentemente dependente desse baixo ou outro, mas também que o de cima inclui simbolicamente o de baixo como constituinte primário erotizado de sua própria vida de fantasia. O resultado é uma fusão móvel e conflitiva de poder, medo e desejo na construção da subjetividade, uma dependência psicológica de precisamente aqueles outros que estão sendo rigorosamente impedidos e excluídos no nível da vida social. É por essa razão que o que é socialmente periférico é a miúde simbolicamente central. Hall fala, aí eu fecho aspas, ele citando Stout de Brassie White que por sua vez trabalham estreitamente com conceitos bactinianos. Hall fala do lugar do negro no imaginário branco, o dominante, através desse texto. É um homem negro observando como os brancos vêm, temem e desejam exatamente as pessoas que excluem. Uma parêntese, Hall fala por intermédio de autores brancos que não estudam especialmente questões raciais. É um giro que mais uma vez deixa impura ou anti-essencialista seu discurso. Termino com uma pergunta, como podemos levar a sério a radicalidade e complexidade dessa afirmação? Que luz essas relações inextricáveis lançam sobre a apropriação cultural? Como podemos, especialmente as brancas e brancos, acolher essa teoria cultural de Hall sem resignação às coisas são assim? Ou ressentimento sempre nos acusam, mas tampouco temos saída? E também sem fugir dela? Obrigada. Até a próxima.